Fala galera, aqui quem fala é o Planeta Copo de Vidro e no vídeo de hoje a gente vai jogar Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos de Pequim Que ele também, ó, vou jogar com... não vai ser no Planeta CDV que é a compra que eu sempre grava com os meus vídeos Mas é uma conta diferente, que eu jogava sempre em off, ó, circuito, vou jogar com todos os eventos que eu liberei nesse meio tempo 400 metros com barreiras, triple jump Tá, vai ser dessa ordem mesmo 400 metros com barreiras, triple jump Dream event table tennis Ginástica, vault Dream event, basqueteball Ok Vamos continuar E quem que eu vou selecionar? Ó Olha, eu já sei Já que o Shadow vai ter o jogo de... Eu vou escolher o Shadow porque já que ele vai ter o jogo de esse ano, então... Quase escolhi errado Quase, foi muito fácil 400 metros com barreiras Tá Não Eu não vou usar Eu vou usar o negócio no... Peraí Qual que eu... Eu vou usar o negócio no vault Não Não Já volto Ok, vamos começar On your marks, marks Calma aí Deixei você aqui Calma Ó Tá acelerando aqui Pula Shadow, pula Eu juro que eu pretendo você pular Foi Corre, corre, corre Ah Mas de repente é 44 Sete Pula Vai Vai Duvido se eu vou bater no recorde Ah, não Eu pulei Eu juro que eu pulei Gente, eu juro Eu piquei Agora foi Ai 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 meu braço Ah 45 Cheguei Todos já chegaram Ai meu braço Ganhei Perfeito Por que que eu não usei isso, Diniz? Tem primeiro Até então eu tô primeiro Tem que eu tenho que literalmente tirar os botões da tela Triple jump Eita Não Ai O Yoshi Ok É a mesma coisa, tá? Triple jump Eu putei na tela sem querer Brogue Tem que fazer 17 Que susto Gente Aquilo que apareceu Apareceu um negócio aí Que eu vou ter que cortar na edição É, não vai ter nada Nossa Já sei Já sei o que eu vou fazer Calma aí Eu vou ter que abrir essa tela Screen layout Essa Não é essa É esse 15 metros Tá Agora eu ajustei a tela certinha Ah, gente Vou ter que tirar os botões Tirei os botões Eu vou ficar em terceiro, velho Pula Não quero saber Corre Ah, foi fall Ah, não Não acredito Não acredito Vou ter que mudar a tela de novo, gente Assim Tá certa a tela? Vou ter que voltar para os botões Terceiro Terceiro Tá bom Eu acho que foi primo Eu tô com a tela errada Tá Vai dar certo Nossa Segundo Ah, e agora é o table tennis Galera Vou ter que fazer um treco Misericórdia Misericórdia Não Losar não volto Ai, Blaze Eu já sei como é que funciona É eu contra o Aluíde Game 1 Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ai, meu Deus Calma, você já jogou isso ontem Você treinou isso ontem Burro Tem que chegar a 50 Pra ganhar Você tá fazendo Eu apertei o Y Cochado, eu apertei o Y Pra você fazer o treco Eu apertei o Y Agora você vai apertar o Y Vai pra lá Ai Não foi Calma Ah Aí Ai, vou ter que usar o evento X Foi Vai, vai, vai Meio Ai, filho, meio Erra Acertei Virei Calma Ai, meu Deus Eu apertei o Y de novo Ô Yoshi Ô Yoshi Eu apertei o Y Por que que não está indo? Já fui violento aqui Se Se tá tudo errado Aí Isso Não ativa o especial Sempre ativa o especial Quando o negócio tá fora do negócio Meu Deus Meu Deus Ah Quase errei Ai, vai usar Eu vou ter que usar também Foi Isso Tem que chegar a 50 Ai, 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 ai Ah, sou eu Ah Tem vezes que eu faço vermelho Não sei como Eu apertei no Y Por que que não foi? Gente, eu juro Eu apertei no Y Eu juro Eu apertei Ah não Já tá com Ativou Agora lascou Foi Não usa O Aluíde Não O Aluíde Vai pro lado Vai pro lado Esquerdo 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 Isso 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 Mano Eu tô muito tenso Eu nunca ganhei nessa prova Ai, meu filho Falou com o Yoshi A Blaze Falou com o especialzinho Perdeu Blaze De novo, tá? Meu amigo Meu amigo Yoshi Vou ter que Ai, meu Deus Calma aí Vira a tela Pronto Tinha que limpar a tela Virei a tela Bota pro evento Ai, tá muito alto Tá muito alto Ai Nossa, o Yoshi Fez dois som duplo Eu esqueci Eu já lembro Qual que era o Yoshi Ai Oi Yoshi Eu apertei No Y Ô Shadow Gente, eu juro Eu apertei no E Foi Misericói Ai Quase errei Eu aperto errado Ai, não Não, não Não, não Ah Foi Ah, não 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 Ai Foi na sorte Isso Isso Jesus Amado Socorro Ai 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 Ok, galera Eu apertei Oi Yoshi Eu apertei no Y Você tá vendo que eu tô clicando no Y É pra você ir no Y Por que que você não foi Mas já Mas já Já teve que usar Vai Vai Isso Mano, vai ser mais difícil do que eu tô pensando Mano, eu tô muito nervoso Porque eu Ah Eu tô botando errado ainda Por favor Não apela Não apela Não apela Ah, ele virou Parabéns Porque você apertou o negócio e não foi O jogo rouba às vezes, tá galera O jogo O jogo Ah Ai Ai Ai, meu Deus Ai, Yoshi Deu Deu certo Aê Meu Deus Meu Deus Meia hora de prova Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meia hora de Prova Isso Ai, faltam três pontos Ah Faltam três pontos Eu vou ganhar pela primeira vez Eu acho que eu já ganhei ontem Eu não lembro Ô, Yoshi Não Ah Que ódio Vai ficar aqui Vai pra esquerda Acerta Mas já Ai, meu Deus Aê Acerta Quando o negócio Fica arriscadíssimo Erra Erra Eu tô apertando todos os botões Vai, vai, vai Ganhei Mano Eu tô muito tempo Desculpa o pioche Mas eu ganhei Aê A Blaze Perdeu Ganhei Eu não acredito Ai, ela fez oito Eu acho que ela fica na frente Agora eu vou usar Acho que ela vai ficar em pé Volto Tirar os controles De novo Tá gravando? Use Ninguém usa Ah, uma Luigi Se der ruim Aqui Tá vendo aqui Isso vai dar tudo errado Vou ter que fazer o treco Assim, ó Apertei Aê Aí, foi Ah Great Cream Ok Ok Isso foi Ok Vira Virei até ela Vou fazer a simulativa Ativa Mas não foi Ai Nossa Errei Foi Jesus amado Quanto que eu fiz, Queen? Queen Oh, Queen Como assim? Oh, Queen Você tá roubando Gente, eu vou ficar aí Último É, eu não vou ganhar, gente Eu tentei Eu só tentei Acabou meus circuitigências Eu vou estar um pouquinho Deitado Eu vou descer só uma bola Duas bolas É horrível Vira até ela Vira até ela Joga Aqui Pega a bola E joga Eu tô Pega a bola E joga Tá muito alto o volume Pega a bola E joga Ai, ai Pega a estrela E joga E joga Ai, errei Pega Você destruiu os outros Foi Vai fazer seis Seis Como é que o Yoshi tá com cento e pouco Vai Acertei Você deu estragado Mas acertei Tá Vai 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 Ah Tem masquete Não Eu tô em terceiro Joga Joga Ah 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 não Ah, joguei errado Como é que eu fui Cento e catorze Terceiro Tudo bem X usado Ganhei da Blaze Pelo menos Quanto que eu fiz? Quarenta Terceiro É Gente Foi um terceiro É São apenas jogos Tá bom Ganhei Fiquei em terceiro Foi uma Campanha boa Se eu não tivesse perdido Meu Volto Mas tudo bem Esse Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber mais notificações De vídeos novos aqui no canal Que vão ser postados A meia noite Tirados aleatórios E vai ser uma nova level Vai ser um vídeo normal Vídeo de Mario e Sonic Normal Mario e Sonic Normal Mario e Sonic Vai ser assim até o fim das Olimpíadas De Paris Muito obrigado E tchau